A Vila Criativa da Beleza está pronta! Mais um espaço de qualificação e reinserção social para os cientistas, agora no centro da cidade. A nova Vila Criativa foi construída com dinheiro arrecadado do baile da cidade, do ano passado, e vai oferecer para quem mais precisa, cursos de maquiagem, design de sobrancelha, cabelo, barbearia e manicure. Além dos cursos, o pessoal da cidade vai poder usufruir dos serviços, né? Isso mesmo, todo munícipe é bem-vindo, aqui é o Salão Vila da Beleza, os atendimentos gratuitos iniciarão em março, segunda e terça-feira masculino, quinta e sexta-feira feminino, e de segunda a sexta-feira atendimento gratuito em manicure. Iniciaremos em março o atendimento, por ordem de chegada. A galera vai ficar bonita, né, Débora? Com certeza! E olha só, além das vilas criativas do Morro da Penha, Morro da Nova Sintra, Vila Nova, Vila Progresso, Zona Noroeste, Mercado, Ecofábrica, Sênior e da Beleza, a cidade vai ganhar mais uma lá na Aparecida! As vilas criativas são referência do município para a Rede de Cidades Criativas da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É Santos, mais uma vez, trabalhando para transformar a vida de todos que moram aqui. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti